O índice de preços ao consumidor amplo divulgado hoje pelo IBGE mostra inflação de 0,59% em outubro após três meses de queda. Na região, o quilo do tomate, por exemplo, já chega a quase R$ 8. O tomate a quase R$ 8 o quilo espanta. O item que o brasileiro adora ficou mais caro nas últimas semanas. Antes dessa alta, custava menos de R$ 5. A batata também subiu mais de 21%. E hoje, olha o preço, quase R$ 7 o quilo. Está bem salgado, né? Não está fácil de comprar não. A gente tem que estar opinando por outra coisa, mudando. Muito caro. É que a gente precisa, não tem outra saída, tem que comprar. O grupo de alimentos, segundo pesquisa Imprudente, apresentou inflação de pouco mais de 3%. A batata e o tomate foram responsáveis pelo aumento. A justificativa, segundo fornecedores, foi a chuva intensa do início da primavera. Em virtude do tempo, acabou tendo uma alta para o mercado adquirir esses produtos. Consequentemente, passa para os consumidores. Infelizmente, a gente não consegue manter o preço. O que o distribuidor falou foi justamente a questão do clima. Exatamente. Como interfere na colheita, ele também tem um prejuízo, vamos falar assim. Outros produtos, como o vinagre, que encareceu quase 19,5%, sabão em pó, com reajuste de 12% e artigos de limpeza, também contribuíram com a alta da cesta básica, que agora em novembro voltou a ultrapassar R$ 1.000. Preços também influenciados pela inflação, que acelerou 0,5% no país em outubro, conforme dados do IPCA. No acumulado do ano, beira os 5%. O que eu posso garantir é que o mercado não mantém um preço elevado, a menos que seja um preço de custo alto para a gente. Toda vez que tem uma baixa, a gente repassa para os consumidores. A gente não vai vender um produto com um preço muito alto para os consumidores só para ganhar em cima disso.